Ligou pra mãe e falou, mãe, eu não aguento mal o cafajeste do meu marido, ele tá me maltratando demais. Eu vou dar um castigo nele, eu vou ir pra casa da senhora, eu vou passar um mês. Falei, não, minha filha, se é pra dar um castigo nele, deixa que eu vou pra casa de vocês.